E ela falou muito também de tretas que tinham durante, né? Na época, na primeira fase. Ela falou assim, cara, que era um pau quebrando, não sei o quê. Cara, eu não tinha a menor ideia que era desse naipe, assim, sabe? Ah, não era tanto assim também, vai. É que tinham algumas... Tinha algumas brigas específicas, ela falou, né? É, aconteceram alguns episódios, assim, tensos, mas não era uma coisa tipo... Ai, todo dia, que a gente, sabe, não era tanto, assim. É que eu acho que ela tá numa fase, assim, que encheu o saco, sabe? De as pessoas ficarem perguntando... Ela quer falar, ela quer falar, tipo... Ela quer falar, ela quer desabafá. Eu vou falar e, gente, para de me perguntar. Acho que é meio que isso, assim, sabe? É, saco cheio também, todo mundo pergunta. Ah, não vou falar, não vou falar. Não, ela quer saber. Vou falar tudo. Tipo, ai, não quero mais ficar... É, tipo, não quero mais ficar passando pano, sabe? Não quero mais ficar... Não, a gente não brigava, imagina. Não, imagina. Todo casal briga, dentro de família mesmo a gente briga. Não queria mais ter que ficar ali... Equilibrando o prato, né? Exatamente. Tá girando o pratinho. Entendeu? A impressão que dá, realmente, é que ela falou, mas não falou tudo. Que ela ainda tem coisa pra falar, que ela ainda quer falar. Inclusive, passo o nosso contato pra ela. E é um bom lugar pra se desabafar, não é? Ó, velha, chama o chá. Pede chazinho. Olha, se ninguém... O chá daqui é muito bom. Se ninguém me procurou, por causa de nada polêmico, nem nada assim, eu acho que ela ainda foi muito ponderada e teve um filtro ali. Sim. Porque... Ela falou super bem. Ela falou super bem de você, tranquila. Ela segurou várias coisas, várias infos. O negócio que ela falou, que é o que você disse, que eu acho que é muito engraçado, né? Você e cinco jamais se encontrariam, provavelmente, né? Não, cada uma de um estado. Ela falou assim, são todas... Ela falou assim, meu, são cinco pessoas completamente diferentes, de lugares completamente diferentes, que botaram junto no lugar. Falei, vocês vão trabalhar juntas agora. Agora vocês são amiga. Não, e vocês vão viver juntas, né? Tipo, só... Vocês vão viver e conviver juntas por X tempo. Então, ela falou que, cara, era o caos, né? E é isso que as pessoas não entendem, né? Como a gente tava sempre juntas e tal, era um grupo e tal. As pessoas acham... A gente sente essa cobrança de que, pras pessoas, a gente era melhores amigas. Só que, cara, a pessoa que trabalha no escritório, numa empresa e tal, ela é a melhor amiga de todo mundo que trabalha lá? Não. Aqui, ó. A gente não gosta de família. Eu não gosto dele. A gente... Entendeu? É só aqui, ó. Então, o que a gente tinha ali entre a gente... Assim, a gente tinha uma afinidade, sim, né? Falando do trabalho, mas fora mesmo, a gente... Eu saía junto, às vezes, com a Karen e às vezes com a Aline. Porque teve uma época que tava muito em alta. Baladinha de hip-hop e tal, não sei o quê. Elas gostavam, eu gostava. Mas só, a gente não saía pro rolê juntas. A gente não era amiga nesse nível, assim, entendeu? A gente trabalhava, éramos colegas de trabalho. Até porque você vê todo dia. Assim, é que não é nosso caso, porque a gente ainda fala muito fora ainda, impressionantemente. Mas já teve projeto que eu participei que, cara, a gente tinha que se falar tanto, tanto tempo, que tudo que eu não queria era falar com eles depois. Não, não era esse o nosso caso. Eu queria dar um... Eu falei assim, cara, eu preciso respirar, sabe? Porque... Não, nem era por isso. Era mais por gostos diferentes mesmo. Tipo, uma gostava mais de ir pra um barzinho. A outra gostava... Eu, no caso, né? Gostava mais de ir pra balada mesmo. Cada uma tinha uma vibe diferente, entendeu? Então, cada uma ia pra um rolê diferente. Com seus amigos, com a sua turma e tal. Mas a gente, junto ali, a gente tinha uma afinidade quando a gente ia trabalhar. A gente tinha essa afinidade de brincar. Tinha essa coisa da gente brincar uma com a outra. A gente dava muita risada. A gente se divertia muito também. Mas, até hoje, assim, parece que existe uma cobrança de, tipo... Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias. E, assim, todo mundo pergunta... As perguntas, 90% é, assim... Qual a última ruge que você falou? Você fala com todas elas? Cara, você era uma pergunta boa pro Big Pong, né? Qual a última ruge que você falou? Você é amiga delas? Ah, não, era... O que você quer ver no meu celular era a caixinha de perguntas, né? Ah, e a última... A sua conversa com a Karen. Sua última conversa com a Karen. Ai... Porque sabe a data, né? Faz sentido de quanto tempo faz que fala. Ah, ah... É... O grupo do WhatsApp do Ruge. É... Sabe, assim, umas coisas assim... Tem um grupo do WhatsApp do Ruge? Tem, gente. Mas a gente conversava lá quando a gente tava trabalhando junto. Era o grupo pra gente jogar informações lá do trabalho. De falar de coisas de trabalho. Eu não mando mensagem lá, tipo... Oi, gente, bom dia! Ela tia do WhatsApp, bom dia, mensaginha. Manda uma Nossa Senhora com as pombinhas voando. É, tipo... Não, entendeu? Tipo, se eu não tenho porquê, né? Mandar mensagem lá, não vou mandar. É só pra economizar tempo mesmo. De repente, ah, o advogado entrou em contato pra falar que... Ai, a marca, a gente vai precisar agora pagar uma taxa X lá, não sei o quê, por causa de não sei o quê. Manda lá, entendeu? Só que não tem, entendeu? Desde que a gente deu a pausa, não tive mais porquê, entendeu? Ir lá e nem nada. A gente manda... Às vezes no privado, que nem esses dias a Fantine me mandou mensagem e falou... Ai, tava pensando em você, tal, não sei o quê. Aí a gente ficou conversando. Perguntei da filha dela, tal. A gente conversou um pouco. Aí conversei com a Karen e tal. Então, assim, a gente não... A gente não tem essa... Eu acho engraçada essa imagem que as pessoas têm. As pessoas acham que nós somos, assim, tipo, melhores amigas de infância, assim, né? A galera, é o imaginário do pessoal, acho que vocês ainda moram juntos. É, tipo, como se a gente tivesse nascido colada, né? Você tá andando no supermercado, a pessoa para você falando... Ah, e as outras meninas? Eu falo, não sei. Tão na casa delas. Cara, se você virar pra Sandy e perguntar do Júnior, já é estranho. Não é, é. Porque são dois e são irmãos. Pois é. Você imagina pra cinco, cara. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah, não. De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto. E aí Obrigado.